E dois jogos maravilhosos na função mais parecida possível que o Nintendo 64 tem para se aproximar de um arcade clássico de verdade, meus jovens. Então aqui eu vou mostrar para vocês dois clássicos do arcade funcionando com algumas particularidades do emulador que eu vou mostrar também, funcionando perfeitamente, eu coloquei a resolução de tela mais parecida possível e a frequência mais parecida possível com o arcade e o monitor de tubo já ajuda muito, muito, muito a gente chegar naquela imagem que a gente tinha no passado, sem, claro, deixar de dar atenção ao som. Então, jovem, vamos dar uma olhada aqui, primeiro, em Pac-Man, praticamente o arcade, meu jovem, revivido. Além de colocar mais jogos dentro do emulador de meme, de mamé para o Nintendo 64, além de colocar mais jogos, eu fiz uma coisa também interessante. Deixa eu deixar passar um pouquinho o áudio aí para vocês ouvirem. O áudio bem fiel, dadas aí as particularidades do Nintendo 64, né? Dá para você montar uma máquina arcade com esse pack aqui. E aí, eu vou mostrar uma outra coisa que eu fiz bem legal. Que é sair do emulador, que antigamente não funcionava. Então, eu pressiono aqui no próprio controle mesmo, né? E eu vou lá, ó. Tem várias opções que eu posso usar do meme, né? E aí eu posso voltar para o jogo ou sair, eu vou sair. Voltei para a tela inicial, que é uma coisa que antigamente não dava para fazer. Você tinha que reiniciar o videogame, né? E agora, mais um jogo clássico também, na sequência. Mantendo praticamente 99,9% da experiência arcade, incluindo o fato do monitor ser um monitor CRT. Então, vamos colocar os créditos, né, jovem? Ai, que delícia. Ai, meu Deus. Fazer isso na época e só quem sabe. Imagina só. Sabe quando eu via a condição coisa dessa, molecada? Quando o técnico chegava para fazer a manutenção das máquinas. E aí, eu fazia amizade com o cara e ele me dava um monte de crédito, assim. Então, pega aí uns 70 créditos. Miss Pacman, no emulador de MAME. Só que dessa vez, não mostrando aquela super mega definição do Nintendo 64 cromado. Tem Nintendo 64 cromado, tem uma placa de saída de vídeo HDMI, muito especializada. Você não consegue reduzir a resolução e a frequência para se assimilar a um arcade clássico. Aquela máquina, aquele Nintendo 64 cromado foi feito para mostrar os jogos do Nintendo 64 de uma maneira muito top. E não se pensou naquela época, quando eu montei, em fazer uma configuração que permitisse jogar os jogos tão antigos, né? Então, eu mudei, vocês estão vendo aí que eu usei o Nintendo 64 sabores. Porque esse não tem uma placa de conversão RGB para HDMI tão poderosa quanto a do Nintendo 64 cromado, que ela tem até o piscala e tudo mais. Então, eu consegui acertar a frequência padrão do arcade, a resolução padrão. E eu tenho aqui no monitor CRT, talvez o único canal no Brasil que tenha uma configuração como essa aqui. Por que retrô, meu jovem? Retrô é isso. Senão você morre. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.